O nosso pai sempre foi um homem difícil Ele foi morto, pois não sustentou seu vício Irmão, eu lembro do que disse aquele dia Eu e você iríamos cuidar da família Naquele dia, agora tá com meus irmãos Tentei fazer alguma coisa, mas já era tarde Já tinha sangue no chão Eu vi meu irmão com a faca Minha mãe morta e merda é tudo isso Não, não, seu assassino Demorou muito tempo para eu entender o que aconteceu Eu chamei de assassino aquele que no fim me protegeu Se você virou caçador, caçador também serei Se o Hashira se tornou, então seu bem me tornarei Sobrevive essa floresta, então para de graça Pra que um novo não me testa Só me entrega um espanto, vira essa mão pro meu braço Cê tá achando que eu sou quem? Se gostar em mim de novo, sabe eu te mato também Yeah, yeah, yeah De cima do telhado eu avisto Droga, eu erro, tiro pelo visto Achei que cê já tinha morrido Essa espingarda não funciona A espada termina, sem fio Não fique atento porque o tiro vai rolar Eu tô cedido, porque a gente vai começar O que vai não tá entendendo? Que merda tá acontecendo? Que venho se alimentar? Poxa esse pano, olha em merda Tira, se eu não puder eu tolo Se ainda tá vivo Então deixa que eu devolta A gente eu te matou Não importa o que aconteça Sou caçador E olha esse pano, minha peça Meu peito foi perfurado, ok Ainda tô vivo pra acabar com cada um de vocês Quero que lembre do nome que faz bagaça sua cara Prazer sou o Genia Genia Shinazugao Quero que saiba Que o mérito te mata, ela é só meu Olha minha cara Danjiro me diga se você entendeu O verdadeiro se encolheu e os quatro se tornaram um Vou te dar honra de matar, não erra de jeito nenhum Queríamos agora finalmente pôr na sua frente Mas naquele dia eu disse uma coisa tão deprimente Eu sei que eu não tenho talento, mas onde posso comer? Usando eles me torno útil Eu não entendi Você faz o que? Eu sei que ele não concorda, mas vou fazer isso Ok Eu tenho que encontrar alguém no castaço infinito Ok O luão está prestes a matar o toque Eu não posso permitir Então preciso descarregar o tiro Pum pum Eu nem vi ali sem movimentar Nesta presença esmagadora Droga eu preciso pensar O meu corpo tá partido Vamos querer se arrastar Mas bota como eu preciso Chega na minha outra metade A data da espada dele tá comigo Se a carne de oninho o lanche tá servido O devor é lícito O poder fluido no banquete Servi pois eu tava famido Sendo consumido Juro vou ser útil mesmo sabendo que eu não vou durar muito Se eu for pro inferno Então é justo Eu vou levar esse merda junto Transformar sem iniciar Parecer de segurar Lugar de cronometrar Cê tá na mirada aberta O tiro te segue pra barra Cê te acerta e ele não para Mas nunca paralisado Protagonia só Não fique atento porque o tiro vai rolar Eu tô cedendo o banquete vai começar O que faz eu tá entendendo Que merda tá acontecendo Quem veio se alimentar Hoje esse pau não é Primeira dia Se eu não puder eu corro Se ainda tá vivo Deixa que eu derroje Se eu não puder eu te matou Não importa o que aconteça Sou caçador E onde você for não me apressa Então finalmente acabou Eu fico feliz De novo em ter sido útil Não chore afinal Valeu a pena Eu tive o melhor Irmão do mundo